Vamos a São Paulo, coloque o link. Uma viatura da Polícia Militar capotou depois de ser atingida por um carro de um motorista embriagado. Dois policiais ficaram feridos na batida. É de Polo, boa noite, meu filho. Oi, Siqueira. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Alerta Nacional. Como você sabe, a Polícia aqui de São Paulo, ela costuma fazer um trabalho muito importante de patrulhamento de rotina, principalmente nessas regiões onde o crime é atuante. Essa viatura com dois policiais estava na Avenida São Miguel, com o bairro do mesmo nome. Olha que coisa, Siqueira. A viatura andando normalmente, fazendo o patrulhamento, quando ela é atingida violentamente por um veículo em alta velocidade, que bate na traseira da viatura. e o motorista, o soldado que estava pilotando o veículo, acabou perdendo a direção e capotou. Olha que coisa, Siqueira. Imediatamente você vê ali um motoqueiro junto com o outro que está ao lado dele, eles param a moto. Esses são aqueles motoqueiros do bem, né? Que trabalham, que fazem uns esforços aí para poder levar o dia a dia, né? O dinheiro para casa. Olha só, eles param e socorrem. Exatamente os dois policiais ficaram presos ali na viatura. O motorista embriagado, Siqueira. Essa foi a constatação, 56 anos. Ele fugiu do local do acidente, só que anotaram a placa, né? Outras pessoas anotaram a placa do veículo e imediatamente as viaturas foram atrás, prendeu o embriagado aí, o mamado, né? Vamos falar o português correto. 56 anos, não falou muita coisa, aceitou fazer o teste do bafômetro e deu positivo, Siqueira. Então a gente vê aí que poderia ter terminado em uma tragédia, porque esse senhor, né? 56 anos, já um senhor de idade, cabelos brancos, podia ter mais juízo, né? E não teve. Acabou batendo no carro, os policiais foram levados para o hospital do Tatuapé. Ferimentos, passaram lá, estão ainda em observação, porque realmente um bateu a cabeça, o outro quebrou a perna. Enfim, Siqueira, policiais do bem que estão fazendo trabalho em prol da sociedade e vem um bêbado, como é de muita frequência aqui, o pessoal bebe e pega no volante. Graças a Deus, um terminou numa tragédia, mas tiraram de circulação dois policiais experientes que fazem o trabalho de rotina lá. Esse, para mim, bandido, que bebe sabendo que sabe o que está fazendo, ele foi encaminhado para a delegacia, vai responder por embriaguez ao volante e lesão corporal cuposa na direção de veículo. O termo é bonito, mas não vai dar em nada, Siqueira. Vai pagar fiança, vai para a rua beber de novo e fazer tragédia. É isso que acontece, é isso que a gente tem visto no dia a dia. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui de São Paulo, Siqueira. Viatura tombando eu nunca tinha visto, né? Ê, Brasilzão! Também é de pola, essas viaturas é porque ganha por licitação, né? Mas são os carros fracos demais para ser de viatura de polícia. Mostra a cena, parece carro de brinquedo, não é? Olha lá, abre aí, o caba dá um toquezinho, o carro já vira. E aí, já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, tira, escolha. São facada, tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal.